Ai, vem! Segura mais um pipocito no Brasil! Ah, gostosona do papai chegou! Vai! Oi, oi, oi! Só na pegadinha do negão, me chama pra dançar, vem! Vem, vem! Que que é isso? Vem! Gostosona sai na rua, sangue a rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra Ela usa short curto, ela arrasa, ela detona E o povo grita em couro, elementos que em tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz chico virar lalona Cai teu e rasga sua zampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse soco, eu já amarei o povo Por causa da gostosona Soca a pegadinha do negão, me chama pra dançar Mulherada lá no bairro morre de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero é subir no trono Tô doido pra ser o dono No corpo da gostosona Chama-me ao gaitê! Chama-me ao gaitê! Que que é isso? Gostosona sai na rua, sangue a rapaziada Seu rebolado Uma cobra mal matada Ela usa choque curto, ela arrasa, ela devora E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz chico virar lalona Gaitê! Gaitê! E rasga a sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei fogo Por causa da gostosona Oi, oi, oi Que que é isso? Prepa, prepara Só na pegadinha do negão E chama pra dançar Um, três Sucesso!